Eu digo a vocês, Sara e Leonades, se permitam viver a experiência de comunhão com Deus. Amém. Ei, 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 ei. Você acha que tem um máximo, você acha que tem um máximo, mas você não tem um máximo, não tem um até nada. E esse é o Bussara. Te recebo, Leonelos. Como minha esposa. E te prometo ser feliz. Respeitar. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Tchau. 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 Tchau.